O triângulo é um instrumento muito antigo e de construção muito simples. O seu som é muito agudo e de grande projeção sonora, podendo ser escutado até em meio a grandes instrumentações. Ele pode ser usado como um elemento de condução rítmica ou também como forma de efeito. Na cultura brasileira, ele tem o seu formato achatado para que facilite a condução na parte interna.